As forças de defesa de Israel afirmaram na sexta-feira ter matado uma dúzia de comandantes e altos funcionários do movimento de resistência islâmica Hamas. Desde o início da campanha militar contra a milícia palestina em resposta aos ataques de 7 de outubro, a declaração foi feita pelo portavoz da FG Daniel Agar durante uma coletiva de imprensa divulgada no site do exército irralense, que detalha as identidades dos 10 comandantes do Hamas mortos até o momento. Quanto tempo você haja que esse conflito vai durar?